Voltamos com o nosso programa Centro-Oeste Fitness, eu, a Devassa, e olha aqui gente, eu nunca tive tão bem acompanhado nesse programa, né? Fala a minha idade, hoje eu bati meu recorde, são quatro belíssimas mulheres, aliás, as três que estão aqui estão doidas para conquistar uma das três vagas e no final do ano competir com a Lili, né? Todo mundo vai poder competir com a Lili, aí todo mundo vai ficar com a cara assim. Gente, quero agradecer a vocês demais, a primeira coisa que eu tenho feito aqui é agradecer a vocês por ter acreditado no meu trabalho, no trabalho da minha equipe e ter participado do concurso, que vocês tenham muita sorte no dia do concurso, que corra tudo bem, não vai ter problema, vamos fazer um grande evento e eu desejo realmente sorte porque quem vai decidir aos jurados a gente torce para que quem eles escolherem realmente vai estar muito bem representado nele, Lili, porque o nível aí senta muito alto, né? Não, isso aí sem dúvida, eu falo que o principal é participar, eu acho que como a Cris muito bem colocou, vale a pena só de já estar aqui, já é uma etapa mais que vencida, né? Então assim, com certeza que vencer vai representar muito bem, e outros virão, eu acho que só não, enquanto tiver o frisinho da barriga, vontade de fazer, é que está correndo atrás e buscar sempre, né, Léo? Fabiana, aproveita rapidinho, pode pedir voto para o pessoal votar em você até sexta-feira. Aí, quem ainda não votou, entra no sistema MPA e se puder me dá um votinho lá, eu já agradeço. Agora, Cris, aproveita também e pede seu voto aí. Então, como o Fabiano falou, né, é só entrar no sistema MPA, fazer a escolha, né, da sua candidata, só que com certeza vou pedir que votem em mim. Desde já agradeço o voto de cada um. Aline, fica à vontade de você pedir seu voto. Como dito, entrem lá, votem, escolham a sua candidata preferida, claro que eu quero que votem em mim, mas votem todos, votem bastante. Lili, de 1 a 48, o número? 31. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 31, 31, 31. Gilberto, eu avaristo de Faria. Gilberto, você ganhou os convites para o concurso, depois do programa a gente te manda uma mensagem para falar para você como que você pode fazer a sua retirada e você vai ver essas belas mulheres desfilando a sua beleza lá no concurso. Lili, muito obrigado por você ter voltado eu que agradeço pela paciência eu tenho muita paciência eu sou suspeito de falar dela está comigo desde 2013 e mais uma vez lembrando ela estava até não querendo vir porque ela é participante da final estadual mais uma vez reforçando o concurso é um evento o programa é outro mas a gente vai ela vai ficar aqui comigo em dezembro quando tiver quase chegando ela dá uma afastadinha para poder concorrer lá ela vai tentar conseguir o título do estado juntamente com as outras 22 candidatas é muita mulher esse ano está pesado se Deus quiser segunda-feira a segunda não gente amanhã nós estamos aqui e amanhã nós estaremos às 18h30 amanhã então nós estaremos às 18h30 com mais duas eu e a Lili Gontijo meninas, muito obrigado vocês muito obrigado por ter nos assistido e amanhã às 18h30 estaremos eu, Lili e a nossa parceira Devassa aqui novamente um abraço gente tchau tchau boa noite e aí e aí e aí e aí e aí